Bom dia a todos nesta terça-feira. Todos os dias temos mudanças em nossa existência. De tempo, de sentimento e pensamento. Mas a mudança mais necessária que precisamos ter é em nós mesmos. Reflexão do dia. Misericórdia. Jesus nos ensina. Tenham misericórdia dos outros. Assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade. Com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal. Ou que caiu em desgraça. Acompanhado do desejo de ajudar essa pessoa. Jesus nos pede um coração misericordioso. E tenta nos convencer disso afirmando que Deus tem misericórdia de nós. Sutilmente, Jesus quis dizer que todos nós, em alguma medida, também somos miseráveis. No sentido de pobreza material ou moral. E mesmo assim, Deus é misericordioso conosco. Ganhamos, assim, misericórdia de todos os nossos irmãos. Através das ofensas, da dor que podemos causar com as nossas palavras. Bom dia a todos. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto